Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui com nós tá tudo bem, graças a Deus tudo bem. Eu vou fazer um vídeo agora, né? Quer dizer, completar um vídeo, porque depois eu falo sobre isso aí. Eu vou pedir primeiramente, assim, pra você que tá chegando aí agora, se você ainda não me conhece, eu sou a Dona Nenza, do cantinho Dona Nenza Vovó Arteira. Fique à vontade, se você ainda não é meu inscrito, desça aí, se inscreva, toque no sininho pra você tá recebendo as notificações dos meus trabalhos, tá bom? E também ajudando meus amigos que estão aí comentando meus vídeos, tá bom? Que vocês ajudem eles também, fica à vontade com eles, tá? E não pule os anúncios dos meus vídeos, tá bom, gente? E nem de ninguém que tem anúncio, vocês não podem pular, né? Então, vamos lá. Eu vou falar sobre esse vídeo pra vocês, que eu vou postar. Eu tenho meu amigo, tenho meu amigo Oscar Gonçalves, que ele fez a sua própria piscina. E ele fez a sua própria piscina, numa caixa d'água. Você sabia que tem muito bem como você fazer essa piscina, numa caixa d'água? Então, vamos lá ver. Ele fez a piscina numa caixa de 3 mil litros. Então, bora lá ver, deixa eu pausar aqui. Então, gente. Aí, como eu tava falando, né? Eu fui pesquisar sobre o tamanho da caixa que ele usou pra fazer a piscina. Que ele usou uma caixa de 3 mil litros, né? Eu fui pesquisar hoje o diâmetro dessa caixa. A caixa de 3 mil litros, ela tem 1,35m de altura sem tampa e 1,5m com tampa, tá? Tá? Diâmetro superior, diâmetro superior em cima, né? O diâmetro dela em cima é de 2m, tá? E inferior, que é embaixo, onde ela é mais fina, é 1,5m, tá? Então, você sabe que dá uma piscina potente, né? É piscina boa. E você pode pesquisar aí na sua cidade o preço da piscina. Eu pesquisei aqui na minha cidade, né? Na cidade mais próxima que eu moro, que é o Moarama. Mas eu achei de vários preços. E pesquisei também pelo Mercado Livre. Também achei de vários preços. Mas você pode pesquisar aí na cidade que você mora, o preço da caixa, né? E você pode fazer essa piscina. Vamos pra lá ver a piscina que o nosso amigo Oscar fez? Então, bora lá. Deixa eu pausar aqui de novo. Maravilha! Rapaz, tá dando um vento danado aqui. Vou fazer esse vídeo aqui para o Sr. Crima, Sr. Crima e Dona Nenza. Dona Nenza, vou dizer para a senhora. A senhora que está mais ativa aí no canal, no canal do YouTube. Vou dar uma dica para a senhora. Faça uma piscina com o seu esposo, Sr. Crima. Uma piscina de caixa d'água de 3 mil litros. Dona Nenza, é excelente. É uma coisa boa para a família demais. Dá para brincar à vontade. Eu tenho 1,70m. Dá para você esticar aqui dentro dessa piscina. Entendeu? Essa é uma piscina fácil de fazer. A gente compra a caixa d'água de 3 mil litros. Faz o buraco manual. Faz o buraco manual. Porque se fazer com máquina, não fica bom. Entendeu? Aí depois faz uma massa com pó de serra. Uma massa com pó de serra. Coloca em volta. Coloca a caixa no buraco. Deixa na altura que vocês querem. Coloca uma massa misturada com pó de serra. Para evitar apurar a caixa. Aí você vai colocando a água dentro da caixa. Vai colocando a massa de concreto em volta. Entendeu? É uma piscina excelente para a família. É uma dica boa, boa, boa mesmo. Vou mostrar para vocês. E esse vídeo aqui é para a dona Nenza. Dona Nenza, a senhora tem todos os direitos autorais sobre esse vídeo. Entendeu? Se a senhora repassar esse vídeo, vai ajudar muita gente. Eu quero que toda a família tenha uma piscina dessa. É uma piscina que você não precisa usar cloro para limpar a água. Você tem uma tampa que você vai tampar ela. Se você enjoar da piscina, parceiro, você tem um super reservatório. Entendeu? É muito show essa piscina. É um tamanho ideal. É muito melhor. Aqui tem muitas piscinas com caixa d'água de mil litros. Eu acho muito pequena. Essa aqui é um tamanho ideal. Fica um lugar show. Entendeu? Vou mostrar para vocês aqui. Que nós estamos fazendo acabamento devagarzinho. Dona Nenza, esse vídeo é da senhora. Faça uma piscina quando a senhora puder. Entendeu? E deixa orientação para aquelas pessoas que são os seus amigos. Eu vou deixar outras dicas aí. Valeu? Tamo junto. Um abraço para a dona Nenza. Um abraço para o seu... Um abraço para o seu... Um abraço para o seu clima. E vamos junto rumo ao infinito. Ó, essa aqui é a... Nós estamos fazendo devagarzinho agora. Nós fizemos o banco. Dona Nenza, fizemos o banco. Aqui está a piscina. Entendeu? É um tamanho excelente aqui, ó. Eu tenho 1,70m. Se eu colocar a cabeça numa borda, o meu pé não chega na outra borda lá. Entendeu? Eu tenho que esticar os braços para conseguir alcançar de uma borda para outra. Então, é um tamanho bom. Dá para... Se as pessoas ficarem aqui dentro tranquilos. É respirando o ar fresco. O tempo já está vindo, o tempo para a chuva aqui. Aqui nós fizemos o banco aqui. O Netinho está aqui passando, passando o verniz aqui do banco. Ó, então, essa piscina, a caixa d'água, 3.000 litros, eu recomendo. Entendeu? Tem alguns detalhes na hora de você fazer para você não errar. Para você fazer de maneira correta. Na hora de fazer o buraco... Na hora de fazer o buraco, você faça com cuidado. Faça um buraco artesanal. Coloque uma massa boa em volta da caixa. Entendeu? Você não vai se arrepender de ter uma piscina dessa em casa. Beleza? E quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal da Dona Nenza. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo. Dona Nenza é uma pessoa super especial. Entendeu? Esse recado é para ela passar para você que está assistindo esse vídeo, meu irmão. Você não vai se arrepender de ter uma piscina dessa. Caixa d'água, 3.000 litros. É o acabamento. A cascata. O tipo de piso. Você coloca do seu agrado. Num final de semana você consegue fazer uma piscina dessa. Aí a essência dessa piscina é o seguinte. Você não precisa pagar ninguém para limpar. Você não precisa usar cloro. Porque o cloro prejudica a pele, prejudica o cabelo. Então, quando a sua família for tomar banho, meu irmão, a aguinha limpa. Você vai estar na água limpa. Aí sujou a água, você usa a água para lavar a casa, para lavar o carro, para molhar as plantas. Secou a piscina, lava a piscina, coloca nova água. Se você enjoar da piscina, parceiro, você coloca a tampa. Quer dizer, a tampa você coloca diariamente, não vai entrar sapo, não vai entrar nada. Porque é uma caixa d'água bem tampada. Beleza? Eu recomendo. Eu queria que toda a sua família tivesse uma piscina dessa. É uma família ideal com baixo custo. E se a pessoa for trabalhadora, meu irmão, a pessoa consegue fazer. E fica show. Valeu. E não se esqueça, meu irmão, de se inscrever nesse canal da Dona Nenza. Não se esqueça. Não se esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar. Essa família é uma família super especial. E merece o nosso apoio. Tomo junto. Aí, uma das grandes vantagens dessa piscina, ó. Terminou o dia, parceiro. Você usa água tampadinho. Se você não quiser usar como piscina, você tem um super reservatório. Mas é isso aí, gente. Se você gostou do trabalho do nosso amigo, já deixa o seu like aí pra mim, tá? Vai lá no canal dele também. Se inscreva lá. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Ele já me falou que ele não fez isso aí em troca. Que jamais ele fez em troca. Mas, amor, a gente paga com amor. Carinho, a gente paga com carinho. Ele teve esse carinho de fazer esse vídeo e me mandar pra me postar no meu cantinho. Como eu não vou ter o carinho de mandar vocês ir lá também, se inscrever no canal dele, né? Assistir os trabalhos dele e ajudar ele, né? Então, é isso aí, gente. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo bem grande em cada um. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.